Como é o moto? Mulher ruim a estrutura do prédio do satanás Mulher ingrata e fingida porque tu fizesse assim Pois cruzasse meu caminho e me passasse pra trás Borraça a minha figura e manchaça o meu cartaz E mulher ruim a estrutura do prédio do satanás Se eu te conheci rapaz e tu ainda mocinha Essa tua carinha me iludiste mais Me levasse pra teus pais e fizesse mais de mil jura Aí borraça a figura e manchaça o meu cartaz E mulher minha estrutura do prédio do satanás